Música Abaixo a cabeça e me pego a pensar O que estou fazendo aqui nesse lugar Sem forças minha lógica se recusa a entender Procuro mil caminhos indicados por você Não sei o que fazer, não 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 Se você não sabe, se prepare pra aprender As palavras especiais escritas pra você Abra a mente e busque aonde está o rancor Vai mais longe e encontre a origem da dor Erga a cabeça e não pare de lutar Sonhe, sonhe alto, esqueça esse lugar Dos erros que passam as pessoas se renovam Já está na hora De deixar Jesus agir Hoje eu sei quando Jesus sorri Meu coração grita, minha boca seca Pois eu sei, Jesus sorri De deixar Jesus agir Hoje eu sei quando Jesus sorri Meu coração grita, minha boca seca Pois eu sei, Jesus sorri Várias vezes ainda você vai se derrubar Fora as mentes viram vermes para lhe atacar Não desista, não esqueça Abra os olhos, erga a cabeça Não pare até chegar ao seu lugar Erga a cabeça e não pare de lutar Sonhe, sonhe alto, esqueça esse lugar Dos erros que passam as pessoas se renovam Já está na hora De deixar Jesus agir Hoje eu sei quando Jesus sorri Meu coração grita, minha boca seca Pois eu sei, Jesus sorri De deixar Jesus agir Hoje eu sei quando Jesus sorri Meu coração grita, minha boca seca Pois eu sei, Jesus sorri De deixar Jesus agir De deixar Jesus agir Em vontade de lutar Sonhe, sonhe alto, esqueça esse lugar Dos erros que passam as pessoas se renovam Já está na hora de voltar Já está na hora de voltar De deixar Jesus agir De deixar Jesus agir Hoje eu sei quando Jesus sorri Meu coração grita, minha boca seca Pois eu sei, Jesus sorri De deixar Jesus agir Hoje eu sei quando Jesus sorri Meu coração grita, minha boca seca Hoje eu sei quando Jesus sorri 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 Meu coração grita, minha boca seca Hoje eu sei quando Jesus sorri Hoje eu sei quando Jesus sorri Não, 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 não se deixa falar